Ele dá muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de vitória, vai dar nossas almas A casa fazendo uma salva de pau A casa fazendo uma salva de trabalho A bucket bottom seems to be dropping loud OIS! Some pockets full and running, oh 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 And there's no more earthquake in season I know A bucket bottom since it's only good Tua! Turem into one OIS! Let's get this the right Everybody get together Let us all unite And do it Let's do it Come on Let's be together Let's be together Let's do it Let's do it Let's do it Número 3, 4, 6, 340 e 6 8, 68 Neto não, né? 40, 40 40 a song 2 بد A pupa Segura! A cadência! A cadência! Aniversário do SKB! Aniversário dela! A cadência! Em um 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 O que é isso? 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 O que é isso?